Estamos de volta para dizer que acontece hoje aqui em Goiânia um encontro do Partido PROS. A repórter Fernanda Oliveira tem mais informações para a gente. Fernanda. Acontece hoje o segundo encontro regional do Partido Republicano na ordem social do PROS. O partido vai anunciar oficialmente o apoio à pré-candidatura do vice-governador José Hélio. Ocorre ainda aqui a filiação do deputado estadual Lincoln TJ, que também vai assumir comando do diretor estadual. O principal objetivo é montar uma chapa competitiva para as eleições deste ano. Os detalhes deste assunto você acompanha na nossa programação.